Este tema do novo hospital, eu vou-lhe dizer com muita honestidade, já cansa. Já cansa porque a Madeira faz o trabalho de casa e há quem encontre-se a bom caminho para atrapalhar esse trabalho de casa. Esta estratégia, que tem origem na Madeira, vamos ser realistas, porque é preciso recordar que há bem pouco tempo atrás o PDM não permitiria. De repente, agora, aquilo que não era nenhuma entropia, afinal vai-se resolver e vai-se aceitar as comandações do Bruno Jornal e, afinal, o hospital já pode ser feito naquele local, de repente. Ou seja, tentou-se uma primeira rasteira, foi feita uma primeira rasteira, essa rasteira agora foi ultrapassada. Temos um grupo de trabalho que finalmente vai chegar ao financiamento, o que é que se faz? Como já não se pode travar o grupo de trabalho, já está a trabalhar, tira-se os dois que representam a República, ou seja, o Presidente e o Vice-Presidente, para o grupo de trabalho outra vez. E, de facto, mais uma rasteira. E isto é fantástico. Quando a gente acha que alguém não vai ter mais nenhuma criatividade para fazer estas entropias, estas rasteiras, aparece mais uma rasteira. E, repara bem, tira-se os elementos do grupo de trabalho e não se nomeiam novos elementos. E para quê? Para voltar a parar o processo. Isto é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E o senhor está a dizer assim. Mas então o Governo da República, é falso assim que está à geneira? Será que não é de propósito? Claro que é de propósito. E é de propósito por duas razões. Primeira questão. Interessa. Interessa ao Governo da República e àqueles que o representam na Madeira que este processo atrase. Não tenho dúvidas. Interessa. Ponto 2. Interessa, e muito, passar a ideia para a opinião pública que isto, quem falha é o Governo Regional. Para dar a ideia que isto não funciona porque o Governo Regional não é capaz. E esta maneira, que eu não tenho mais o discurso, é essa retórica que a LPM deu ao Deputado Avelino e outros elementos, que é Marting e publicidade para ter sim, nós sabemos quem passa a informação, quais são os papelinhos de soldados aqui ao Grupo Parlamentar a partir da galera para dizer o que é para dizer e, por isso, senhores deputados, senhor presidente, termino dizendo isto, senhor deputado, até onde vai essas rasteiras? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado João Palmares para responder, tem a palavra. Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Jaime Filipe. Eu repito aquilo que disse na minha intervenção. Todo este processo do novo hospital é verdadeiramente um manual de maus costumes que a República tem imposto e tem praticado contra a Madeira. Mas ainda bem que o senhor deputado referiu outros agentes desse manual de maus costumes e eu lembraria o que disse o senhor vereador da Câmara Municipal do Funchal a propósito do PDM e da sua relação com o novo hospital. E dizia em janeiro de 2018, ou seja, há relativamente pouco tempo, ao Diário de Notícias. É totalmente falso que o novo PDM condiciona a construção do novo hospital, o qual, no que diz respeito à Câmara do Funchal, podia começar a ser construído já amanhã. Ou seja, uma grande novidade, que era o Governo que não queria construir o novo hospital. E depois a Câmara Municipal entra aqui nos devaneios de que já tinha o plano de urbanização em desenvolvimento, mas o PDM nem sequer estava aprovado. Ora, senhor deputado, nem 30 dias depois, nem 30 dias depois, a Câmara vem dar o dito pelo não dito. E afinal, já fazia todo o sentido que o novo hospital estivesse contemplado no PDM. Infelizmente, o que a Câmara não teve foi a humildade para reconhecer o erro e para reconhecer ao serviço de quem é que estava. E é lamentável, senhor deputado, é lamentável que, para além do grupo parlamentar do Partido Socialista, para além da nova direção do Partido Socialista, até a Câmara Municipal do Funchal tenha sido utilizada para bloquear o novo hospital para a Madeira e para os madeirenses. E é lamentável que outros partidos nesta Casa, com responsabilidades na matéria, não denunciem esse facto. Muito obrigado.